Fila de táxis e pavilhão lotado. Eu estou aqui ao lado da estátua do senador Jacob Javits, que dá nome a esse lugar imenso onde foi realizado a NRF. A Gouveia de Souza traz todas as informações para você e nesse último dia eu trouxe alguns destaques. Primeiro a palestra de Scott Harrison durante a manhã e a tarde do estilista renomado Tommy Hilfiger. Foi incrível, foi uma palestra que, de uma certa forma, a gente que está na meca do consumo, na meca do capitalismo, na meca de estudo, de toda essa riqueza, a gente teve a chance, a oportunidade de escutar o Scott Harrison fazendo um trabalho que até poucos anos atrás ele literalmente cuidava de frugalidades, ele era um representante de bebidas famosas pelo mundo. Ele se cansa disso tudo, parte para conhecer novas regiões mundo afora, realizando diversas viagens pelo mundo, pela África, pela Ásia, pela América Latina. E nessas viagens todas ele encontra e percebe que o grande problema da maioria das populações carentes é o problema da água. E é um problema substancial porque a partir de uma água não limpa, não disponível, todo o resto da estrutura familiar, estrutura de educação, estrutura de viver, acaba sendo afetado. Então ele começa a se sensibilizar a partir daí e começa a trabalhar a doação, deu uma palestra incrível do que é a doação, a doação de dar por dar, dar sem esperar receber, na verdade com o quão pouco as pessoas precisam para ter chances de ter uma vida um pouco melhor. E isso eu acho que mexeu com muita gente e a gente que lida com o consumo, com o varejo, a gente não pode esquecer que a gente tem uma responsabilidade social. E eu acho que ele trouxe um pouco disso para a gente. Nós agora criamos 100 milhões de dólares por cerca de 400 mil e 500 mil apresentações, mas isso não é sobre o dinheiro, isso é sobre ter pessoas envolvidas e o que nós podemos fazer com isso. E isso foi para ajudar mais de 3,3 milhões de pessoas a ter acesso à água limpa, em 20 países e em cerca de 8,600 vilares. No ano passado, nós trouxemos uma pessoa limpa de água limpa em 44 segundos. Eu falei para a minha equipe, eu falei, vocês dormiram 8 horas, se vocês tiverem 8 horas de dormir, e 600 pessoas que você nunca vai encontrar, foram limpa de água limpa, porque você pôde seu talento, suas paixões e seu tempo em esta organização. Antes da principal e última palestra do dia, os consultores Gouveia de Souza comentaram sobre outros eventos acontecendo na NRF. A história do fundador da Chobani é maravilhosa, é deliciosa. Um sujeito que, de fato, percebeu uma demanda a partir de um produto inferior, que era o iogurte aqui nos Estados Unidos, e criou uma indústria com muito poucos recursos, com muita coragem, com muita determinação e com muita convicção. ele não tinha recurso, ele foi crescendo e contou essa história para a gente. E uma coisa importante, ele não deixou de olhar para trás. Ele, hoje, tem todo um trabalho de cultura na empresa e de apoio aos imigrantes e de apoio aos seus funcionários, porque, segundo ele, é muito importante não esquecer de onde se veio. Assisti uma palestra que trata sobre o varejo da nova geração. E, para mim, um case que ficou bastante indicado como diferente e disruptivo é uma marca chamada Brandless, que é uma marca sem marca. Essa marca sem marca vende produtos, bons produtos para todos. É um propósito muito forte, no qual os itens custam apenas 3 dólares e uma infinidade de itens sem marca. Ela lançou há 6 meses e 2 dias e já é considerada uma das top potenciais startups no mercado. A Brandless entendeu que produtos sem marca... Se as pessoas soubessem o custo que têm, elas não pagariam o preço que os produtos têm. Então, sem marca, com aquilo que é saudável, que é econômico, é o que as pessoas precisam. Então, bons produtos para todos. Na minha visão, é uma empresa que tem um propósito muito forte. Além de bons produtos para todos, ela ainda tem um trabalho social forte de fazer a doação de alimentos no mundo. São dois jovens empreendedores que estão indo em linha com aquilo que a nova geração cada vez mais pede. Mais consciência, capitalismo consciente e cada vez menos essa loucura por grandes marcas, pelo luxo e uma visão muito mais de perenidade. Para mim, a Brandless é uma grande aposta. E na palestra mais esperada do evento, um dos principais estilistas americanos fala da importância dos valores e das inovações da marca. eu fiz um livro na particular MSI.... Outro, montamos de meure sal겠죠 das banderas de moísse para as jovens e 600entes de madeira... ...entrando coisas que filosóram em um quarto e criaron o que se chama, uma pessoa que a transformation. a boutique em 1969 que não era apenas um boutique mas um boutique e um retail store full of experience music, candles, incense cool vibe e expandi-se a ideia throughout upstate New York on college campus I wanted to become an American classic brand but a different American classic brand I looked at Calvin Klein he was very minimalistic I looked at Ralph Martin he was very British I looked at Oscar of the Lawrence and he was very fancy I wanted to be cool American relaxed e eu gostaria de tomar essa previa americana e verificar e dar uma real pop culture vibe. Então eu comecei com essa ideia de que toda minha marca deveria ser baseada em fãs. Fashion, art, music... E aí E aí